e quem gosta de um bolo mole esse daqui é muito especial bolo moça gente vocês não tem noção de como esse bolo é saboroso cremoso e docinho na medida pessoal tudo bem com vocês espero que sim pessoal para quem ainda não me conhece o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados e se você gosta desse tipo de vídeo não esquece já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal e se ainda não se inscreveu por aqui inscreva-se e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares e agora gente bora lá para nossa receitinha pessoal e para preparar esse bolo nós vamos precisar de três ovos inteiros eu estou usando aqui ovos de tamanho médio uma lata de leite moça eu estou usando moça mesmo porque ele vai dar nome aqui é o meu bolo mas dá certo também você usar aí de outra marca tenho aqui uma xícara de farinha de trigo é sem fermento tá esse bolo não vai fermento ele é um bolo mole e essa xícara tem a capacidade de 250 ml mas como eu sempre falo aqui para vocês ml gramas são medidas diferentes então lá na descrição eu vou deixar anotado para vocês em peso aqui eu tenho meia xícara de açúcar aqui ela está cheinha porque ela faz parte desse jogo de xícaras e ela já equivale a meia xícara tá tenho aqui também 400 ml de leite integral pode usar desnatado ou semi desnatado mas nesse bolo eu aconselho vocês a usarem o integral porque a massa fica mais cremosa e também meia colher de margarina pessoal eu sei que muita gente vai falar assim a esse bolo fica muito doce porque já vai leite condensado e vai açúcar também mas não fica ele é um bolo docinho porque o sabor dele remete a um pudim de leite condensado inclusive a textura dele super cremosa então pode colocar o açúcar que vai ficar muito saboroso ok e esse bolo ele é zero dificuldade totalmente feito no liquidificador então eu vou acrescentar aqui os ovos o leite a margarina o leite condensado a farinha de trigo e o açúcar todos os ingredientes então de uma só vez e agora nós vamos bater por dois minutinhos terminei de bater então e ela fica assim uma massa bem líquida eu vou assar esse bolo em forno pré-aquecido meu forno está em 180 graus e ele demora um pouquinho para assar tá geralmente aí é uns 50 minutinhos vou usar essa forma ela é uma forma de 20 centímetros porém ela é uma forma reta então a medida aqui do fundo também é 20 centímetros se você for usar uma forma tradicional aquelas né que vão afunilando então você pode usar uma forma 21 centímetros ok e a minha forma está untada com margarina e eu polvilhei farinha de trigo observem né que é uma massa bem líquida esse bolo gente como ele não vai fermento ele cresce vai ficar alto mas depois que nós tirarmos do forno ele dá uma abaixadinha tá ele murcha é típico de acontecer isso com bolo mole mesmo mas o sabor dele gente é muito gostoso então vale muito a pena fazer vamos lá para o forno e daqui a pouquinho nós mostramos aqui então o resultado e pessoal aqui eu estou com o bolo já assado quando meu bolo estava no forno ele tinha crescido bastante tá ficou alto desliguei do forno retirei automaticamente ele abaixa e vai ficar praticamente na mesma altura da massa que colocamos ainda crua e é importante deixar ele assim bem douradinho agora eu vou aguardar ele ficar um pouco mais frio né e depois nós vamos desenformar e cortar para vocês verem como fica por dentro o que eu posso garantir para vocês é que o cheiro desse bolo já perfumou aqui toda a minha cozinha e já tem gente aqui olha querendo o primeiro pedaço então vamos aguardar um pouquinho aqui o meu bolo já está morninho então mais para frio tá do que para morno na verdade eu passei uma faquinha em volta do bolo porque esse bolo gente ele costuma ficar assim coladinho na forma mesmo ela bem untada então é importante passar a faquinha tá então agora eu vou desenformar aqui eu já retirei o bolo virei ele para cima novamente e agora então vamos cortar para ver como está por dentro gente ele fica com a casquinha assim douradinha e até crocante por fora e por dentro ele é muito cremoso e lembra que eu falei para vocês a respeito né do açúcar e do leite condensado é porque pessoal quando nós fazemos um pudim nós colocamos uma lata de leite condensado e não acrescentamos farinha de trigo e o pudim não fica muito doce fica evidenciando o sabor do leite condensado aqui no bolo é a mesma coisa como nós colocamos a farinha de trigo se não colocarmos o açúcar ele não vai ficar com o sabor do leite condensado em evidência por isso colocamos o açúcar além disso o açúcar também ajuda a dar cremosidade na massa desse bolo e olha isso gente que maravilha e o sabor do leite moça aqui é super presente por isso esse bolo ganha o nome de bolo moça e eu vou servir aqui oferecendo com muito carinho esse primeiro pedaço a todos vocês que assistem aqui os vídeos que curtem que deixam comentários tem pessoas que preferem esse bolo morninho né outras preferem ele frio e se você quiser pode até servi-lo com uma calda de caramelo que vai ficar muito parecido com um pudim olha isso gente que cremosidade show de bolo termina esse vídeo por aqui então agradecendo muito a companhia de todos vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro tchau e aí